Boa noite e bem-vindos a mais um Pulsar do Coração. Pulsar do Coração é um tempo que foi designado à sexta-feira para podermos estar em oração, adoração e haver também ativação profética. E agora, com o tempo da pandemia e da quarentena, este espaço tem sido utilizado para haver ensino, para haver crescimento individual e coletivo e também para nós podermos conhecer um pouco mais acerca de como podemos ser mais parecidos com Jesus e deixar o Espírito Santo trabalhar em nós para também nos poder transformar, transformar os nossos corações. O que é isto da ativação profética? O profeta, ou o profético, é algo que aponta para Deus. Não é mais do que isto, não é nada de especial. E a ativação também não é nada de especial. O Emmanuel, aqui há uns tempos, neste mesmo palco, deu um grande exemplo acerca de pintar paredes. Eu só posso ativar o meu dom de pintar paredes se as pintar e perceber que realmente eu faço isso bem e que tenho gosto em fazer isso. Estamos a falar em pintar paredes, podíamos estar a falar de matemática. Eu sei que tenho um dom para a matemática porque já experimentei fazer contas de cabeça e consigo. A mesma coisa, consigo e gosto. A mesma coisa para falar em público, a mesma coisa para fazer artes manuais, a mesma coisa para outro exemplo qualquer que vocês queiram encontrar. É disso que se trata a ativação. A ativação só acontece quando nós começamos a praticar. A ativação profética é a mesma coisa. Como é que nós descobrimos aquilo que temos dentro de nós e podemos desenvolver esses dons que nos foram dados por Deus e que nós queremos entregar a Jesus. Dons que nós podemos utilizar para crescermos nós, edificarmos o corpo ou ajudarmos a edificar o corpo e entregar de volta para Jesus. É exatamente a mesma coisa. Então, nada de especial é pôr as coisas a funcionar. Como quando nós ligamos a máquina do café, não dizemos que estamos a ativar a máquina do café, mas é assim mesmo. Temos que pôr as coisas a funcionar. E por isso eu gostava, em primeiro lugar, de desafiar cada um de nós que estamos aqui nesta noite juntos a refletir acerca da palavra de Deus, podermos perceber como é que podemos ativar estes dons que temos dentro de nós e que ainda não pusemos em prática, talvez porque temos receio, talvez porque não temos a certeza. Não tens a certeza, mas se nunca praticares, nunca vais ter certeza nenhuma. Portanto, põe isso em prática. Já está na altura de nós não enterrarmos os nossos dons e os nossos talentos e nós não nos deixámos ficar confortavelmente nas cadeiras. À espera que alguém note que nós temos um dom, já agora, como é que alguém vai notar que tu tens um dom se tu não o pões em prática? Não tem como, só se for mesmo Deus a mandar um raio cósmico e a dizer, olha que aquela pessoa que sabe mesmo acerca deste assunto e sabe fazer. Porque de outra forma, nem tu até sabes como é que podes desenvolver esse dom. Nem ninguém que está à tua volta saberá que o tens. Então eu gostava de desafiar todas as pessoas aqui, nesta noite, a põe os teus dons e os teus talentos em ação. Ativa os teus dons e os teus talentos de forma a que eles apontem para Jesus. E essa é a ativação profética. Outra maneira de nós entendermos a ativação profética é ouvirmos de Deus. Como é que nós ouvimos mais de Deus? Como é que nós temos mais sensibilidade a Deus? gastando tempo com Ele, tendo relacionamento com Ele e podermos ficar cada vez mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Com a certeza, porém, de que Deus fala de formas diferentes a pessoas diferentes. Porque é assim, nós somos diferentes e temos maneiras de funcionar diferentes. Então, se nós praticarmos em conjunto, descobrindo aquilo que existe dentro de nós e que aponta para Jesus, então podemos ativar-nos em conjunto. Deixem-me dizer assim, podemos desenvolver os dons em conjunto e podemos aprender uns com os outros, não é? O que é muito melhor do que estarmos sozinhos no nosso quarto a tentar fazer alguma coisa que se calhar até é uma benção para o coletivo, mas depois ficamos sem saber se estamos a conseguir fazer ou não. Será? Então, praticando e praticando em conjunto de preferência com alguém que já tem algum bocadinho mais de experiência do que nós, dá para nós aprendermos, aprendemos com essa pessoa e até aprendemos juntos porque isto é uma caminhada em que todos temos alguma coisa a aprender com todos. Portanto, encontrem alguém mais experiente neste dom ou neste talento ao lado de quem possam experimentar, possam praticar e vamos neste caminho praticando todos juntos e aprendendo todos juntos. Estamos a falar de quê? Estamos a falar de cantar, estamos a falar de fazer vídeos, estamos a falar de estar a trabalhar nas redes sociais, estamos a falar de falar em público, estamos a falar do trabalho dos assistentes, tanta coisa que há para fazer na casa, para a família de Deus, vê qual é o teu talento e certamente Deus te dará uma ideia de como tu o podes pôr em prática para a tua família, para a tua igreja local, que é disso que é a nossa família, é disso que se trata. E nós não queremos copiar essas pessoas mais experientes, queremos, é sim, então, aprender com elas. Deixem-me cá fazer uma pergunta. Esta noite estamos a falar acerca das perguntas certas, portanto, eu vou fazer muitas perguntas e vou querer ver as vossas respostas no chat. estejam a ver no YouTube, estejam a ver no Facebook ou no direct, no site da igreja e eu vou querer ver as vossas respostas no chat. Deixem-me cá fazer então esta pergunta. Quando é que nos podemos dar por satisfeitos? Quando é que já não precisamos de buscar mais a Deus ou não precisamos de praticar mais e pôr mais em prática os nossos dons e talentos? Quando é que podemos dizer isto já está bom já não preciso praticar mais agora vou fazer e já não tenho mais nada a aprender vou fazer e vou ensinar e já não há mais ninguém que possa ter alguma coisa possivelmente para me ensinar. Pensavam que era conversa mole que íamos ficar aqui o resto da noite com conversa mole. Não. Vamos ter algumas perguntas difíceis. E outra pergunta. quando é que deixamos de procurar as oportunidades de aprender uns com os outros porque achamos que realmente já não há ninguém não há mesmo ninguém que possa ter alguma coisa para nos ensinar e a única pessoa que nos pode ensinar alguma coisa é Deus mas às vezes também não tiramos o tempo para aprender com Ele. Quando é que isso acontece? Quando é que deve acontecer? Ele sabe que eu andei a procurar na Bíblia e encontrei alguns exemplos que tenho aqui para falar convosco. Abrão o amigo de Deus não se atrevia a dar um passo sem Deus quando decidiu começar a tomar as suas próprias decisões lá no Egito em que ele e a sua mulher peregrinaram por falta de por falta de alimento e ele decidiu ó Sara não digas que és minha mulher porque senão ainda me matam só para ficarem contigo é melhor dizer que és minha irmã. como é que essas decisões que ele próprio tomou resultaram para ele? Não foi muito bem pois não pois não isso não lhe correu muito bem quase que garantiu aí sim a sua morte e a da sua mulher porque alguém os viu juntos e percebeu que eles não eram propriamente irmão e irmã não é? Jó depois e só depois de tudo aquilo porque ele passou e tudo aquilo que ele sofreu percebeu que tudo o que ele pensava que sabia acerca de Deus não era mais do que informação e depois de ter passado então por tudo aquilo é que ele percebeu que agora sim estava a ter revelação é verdade não é? nós quando começamos a ler o primeiro capítulo de Jó percebemos logo isso porque um homem que se comporta com medo e tudo aquilo que ele faz é dirigido por medo é realmente um homem que não terá uma revelação extraordinária de Deus não é? mas ele teve que passar por tudo isto para perceber que tinha então só nessa altura tinha então revelação Moisés que era alguém que realmente conhecia a presença de Deus até me atrevo a dizer muito pouca gente veio a conhecer a presença de Deus na maneira como Moisés conheceu em Êxodo 33 no capítulo 15 ele próprio diz a Deus se a tua presença não for comigo não nos faças sair deste lugar estamos a ver estes homens todos que não queriam afastar-se de Deus que não queriam deixar de buscar a Deus que não queriam deixar de estar ao pé de Deus e de serem ministrados e de terem a sua revelação dia após dia e Davi o homem segundo o coração de Deus como é chamado não é e que constantemente clamava pelo seu Senhor e eu gosto particularmente do Salmo 40 onde ele diz que é pobre e necessitado ele não está a falar de dinheiro ele era rei era riquíssimo ele não está a falar de dinheiro ele está a falar da presença de Deus eu preciso eu preciso eu preciso constantemente da presença de Deus eu sou pobre e necessitado mas tu Senhor cuidas de mim é isso que ele diz lá no Salmo 40 e isso para mim é algo que eu estimo muito é verdade que nós agora vivemos no Novo Testamento e portanto nenhum destes homens tinha o Espírito Santo dentro de si e nós agora temos e portanto até a nossa linguagem é completamente diferente mas há uma coisa que nós temos que perceber é que mesmo Jesus disse sem mim nada pudeste fazer sem Jesus nós não valemos nada nós não podemos nada nós não conseguimos nada então vemos nestes exemplos todos que nós nunca deixamos de precisar de Deus não é? e nunca deixamos de precisar de aprender e nunca deixamos de precisar de buscar a Deus nem mesmo quando achamos que já temos todas as respostas que já temos todas as as a informação necessária e que já sabemos fazer muito bem até porque costuma-se dizer na gíria quando nós já temos todas as respostas vem a vida e muda-nos as perguntas e eu sinceramente acho que não é a vida acho que é Deus muitas vezes a cutucar-nos e a abanar-nos um bocadinho para que nós percebamos que quem está no trono ou quem tem que estar no trono da nossa vida é só um e é Deus eu também na Bíblia encontrei alguém ou uma classe que achava que tinha todas as respostas e que tinha toda a informação e que tinha e que eles é que sabiam como é que era a maneira de fazer as coisas só eles é que sabiam e era assim Deus no céu eles na terra e eles é que sabiam e que dispunham e sabiam sabem de quem é que eu estou a falar então lá em Mateus no capítulo 23 e no versículo 13 Jesus disse assim para eles ai de vocês escribas e fariseus hipócritas porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas pois vocês mesmos não entram nem deixam entrar os que estão entrando hum eu fui buscar esta tradução especificamente porque vocês não entram e não deixam entrar os que já estão entrando são os que acham que têm todas as respostas então a minha primeira exortação nesta noite é que nós não nos deixamos ficar num lugar onde já achamos que temos todas as respostas para que não nos possa vir a acontecer isto na verdade eu tenho mais uma pergunta para vos fazer que é se Jesus viesse encarnado hoje assim como vivia no tempo dos fariseus o que é que ele diria de cada um de nós isto foi o que ele disse dos fariseus e de ti e de mim o que é que Jesus diria espero que não fosse nada nada parecido com isto és tu sincero no teu coração procuras seguir Jesus com todas as tuas forças ou pões também uma capa de religiosidade e de aparente pureza mas quem olha bem para a tua vida percebe que o teu coração não é reto é tempo nós fazemos as perguntas certas encontrarmos as respostas e mudarmos o que tem que ser mudado em particular quem está em liderança estás num lugar de destaque estás num lugar de liderança livra-te livra-te que alguém não entre no reino de Deus e isto é muito sério livra-te que alguém não entre no reino de Deus por causa da tua vida por causa do teu exemplo não deixam não entram nem deixam entrar os que estão entrando que Jesus nunca nunca tenha motivos para dizer isto acerca de nós nem como está no capítulo também no capítulo 23 de Mateus e no versículo 28 que diz assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade que não seja isso que Jesus diz acerca de cada um de nós amém por isso a pergunta de Davi por isso também eu acho contribui para Davi ser chamado um homem segundo do coração de Deus a primeira pergunta a pergunta mais importante de Davi para Deus era sonda-me ó Deus sonda o meu coração sonda-me mas não vale a pena nós fazermos esta oração não é sonda-me Deus e depois olha mas agora vou à minha vidinha e tenho ali coisas para fazer e não penso mais nisso não nós temos que dar tempo e espaço para o Espírito Santo nos sondar nos responder nos mostrar aquilo que nós temos que modificar e temos que ir para esta conversa com Deus sem livros de ideias pré-concebidas de como é que as coisas devem ser porque nós nunca sabemos Deus é criativo o Espírito Santo é criativo Jesus é criativo e nós nunca sabemos como é que a resposta vai aparecer e nós nunca sabemos que tipo de resposta vamos ter portanto mas há uma coisa também não podemos ir com ideias pré-concebidas de que os outros é que têm a culpa os outros é que são os nossos inimigos os outros é que provocaram há pessoas por aí que ferem toda a gente à sua volta que dizem impropérios que criam mau ambiente e depois vão para casa dizer ó Deus eu sou carlimero e não tenho amigos isto é injusto não pode ser tens que deixar Deus mostrar-te limpar-te e transformar-te tem que ser sonda-me ó Deus podes fazer esta oração agora mesmo dizer sonda-me ó Deus eu nem nem sei o que é que tu vais encontrar no meu coração mas sonda-me sonda-me Senhor vê se há algo em mim que deva ser mudado e por favor muda-me por favor mostra-me sonda-me Deus sonda-me as minhas motivações sonda-me as razões pelas quais eu faço o que faço e digo o que digo sonda-me Senhor mostra-me e guia-me pelo caminho direito e guia-me pelo caminho eterno que era isso que David dizia lá no Salmo 139 quando eu comecei a andar com Deus muitas vezes ouvi que nós não questionamos Deus nós não questionamos não fazemos essas perguntas não fazemos perguntas difíceis em particular mas eu sempre pensei se nós não fazemos perguntas como é que podemos ter as respostas se nós não fazemos perguntas como é que podemos perceber o que é que temos que mudar como é que podemos aprender sabe como no dia a dia quando nós estamos a trabalhar ou quando estamos a fazer alguma coisa seja onde for seja na família seja na igreja seja no sítio onde trabalhamos ora se nós não soubermos e se as outras pessoas não nos disserem o que é que apreciam que nós façamos e o que é que não apreciam assim tanto para que nós possamos ter a oportunidade de modificar isso e passar a fazer da maneira como as pessoas apreciam e como nós podemos também ser melhores se nós não tivermos esse feedback usa-se muito hoje em dia não é se não tivermos esse feedback da parte das pessoas como é que nós podemos saber o que é que temos que modificar como é que nós podemos melhorar é a mesma coisa se nós não fizemos as perguntas a Deus como é que nós vamos aprender com certeza que a Bíblia nos fala e o Espírito Santo nos fala quando nós estamos em oração mas muitas das vezes nós precisamos de respostas específicas para a nossa vida precisamos de fazer perguntas agora eu já aprendi também que não vale a pena perguntar porquê porque essa é uma resposta à qual nunca obtive ou é uma pergunta à qual eu nunca obtive resposta esta semana faz um ano que nós perdemos a nossa madá e ainda hoje nós perguntamos com certeza somos humanos e perguntamos porquê mas eu sei não vamos ter resposta a isso e se tivermos é daqui a muito tempo não vamos ter resposta a porquê no nosso grupo de oração na Altice nós temos este grupo de oração semanal muitas das vezes nós falamos que a pergunta certa não é porquê a pergunta certa é para quê isto está a acontecer para quê não tive oportunidade por exemplo houve uma porta que se fechou para quê na verdade eu iria um bocadinho mais longe muitas vezes nós dizemos porquê que isto me aconteceu e que tem um eu não mereço subjacente mas na verdade a pergunta certa será qual é o teu propósito oh Deus qual é o teu propósito vir às vezes uma pessoa falar comigo e falar de um assunto que me deixa a pensar qual é o teu propósito ou uma porta que eu julgava que era a correta uma oportunidade de trabalho uma oportunidade até de namoro e que se fechou de repente qual é o teu propósito oh Deus e essa é a pergunta certa e essa muitas das vezes é respondida talvez não no imediato mas é respondida devagarinho e por fases por Deus e nós precisa e percebemos a partir desta pergunta percebemos qual é que é o caminho pelo qual Deus nos quer conduzir e nos quer dirigir qual é o teu propósito Deus qual é o propósito para isto pode acontecer também que a resposta seja para que nele se manifestem as obras de Deus por exemplo como foi com aquele cego lá relatado nos evangelhos e a seguir Jesus cospe na terra e faz barro ou noutra ocasião cospe na própria boca do surdo mudo e as nossas perguntas então serão ó Jesus a sério tens mesmo que fazer as coisas dessa maneira não bastava estalar-se os dedos ou uma coisa assim nós até aprendemos que fazemos imposição de mão e as pessoas são curadas porque é que tens que estar a fazer dessa maneira já agora porque é que tem que haver sempre tanto barulho à tua volta as pessoas tanta gente à tua volta a chamar por ti a clamar por ti a gritar por ti será que as pessoas não sabem que chorarem em silêncio também é eficaz porque é que as coisas têm que ser tão diferentes daquilo que nós imaginámos nós imaginámos uma coisa limpinha e sossegadinha e no entanto onde tu estás não há nada que seja sossegado e não há nada que seja liofilizado pasteurizado plástico mas pelo contrário é genuíno essas perguntas vocês conseguem imaginar como é que Jesus nos iria responder eu tenho a certeza que ele nos iria responder com uma pergunta porque as perguntas de Jesus e nós podemos ver isso em todos os evangelhos as perguntas de Jesus são perguntas que nos fazem ter revelação não são perguntas para nos dar informação e muito menos são perguntas para nós lhe darmos a informação a ele não é? não servem para isso as perguntas que Jesus faz é para nos fazerem pensar são perguntas para nós obtermos revelação de Jesus muitas das perguntas que nós fazemos por trás têm um julgamento cujo fundamento não é a palavra de Deus estávamos a falar há bocado porquê que isto me está a acontecer a mim agora porquê que isto está a acontecer agora porquê que logo tinha que em 2020 acontecer esta pandemia não vais ter resposta a isto e a pergunta se calhar nem é esta porquê por trás ou porquê que eu tinha que ser sei lá tinha que me acontecer esta coisa que eu não estava à espera que acontecesse agora e que me vais estragar os planos todos porquê o julgamento provavelmente que está por trás é eu não mereço isto eu faço as coisas todas direitinhas e tenho direito a que os meus planos é que vão para a frente eu quero que as coisas sejam feitas de uma determinada forma eu tenho direitos mas quando nós temos a revelação de Deus nós percebemos tal como percebemos isto está escrito na bíblia aquela parábola do homem que edificou a casa sobre a rocha e o homem que edificou a casa sobre a areia sobre ambos coisas más aconteceram superaram ventos vieram chuvas correram rios agora se nós fizermos a pergunta se deixaste isto acontecer agora na minha vida qual é o teu propósito ó Deus aí sim nós vamos adquirir revelação e invariavelmente revelação leva à ação portanto provavelmente depois de termos esta revelação no nosso coração nós vamos ser impelidos a fazer alguma coisa que não estávamos a perceber antes e que não estávamos a entender antes outro exemplo porque é que aquela pessoa me ofendeu a mim porque é que aquela pessoa me disse aquilo a mim porque é que não me falaram hoje de manhã eu vim à igreja e aquela pessoa estava entretida a falar com o outro e nem olhou para mim já pensaste que se calhar nem sequer te viu já pensaste quando estás a falar de pessoas que nem conhecem Jesus provavelmente elas não elas comportam-se assim porque elas não sabem quem são não sabem quem são em Cristo ou estás a falar de alguém que até conhece Jesus mas tu tens que te lembrar que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue mas contra os principados e potestades e então aí vais acabar por ter a revelação e a tua pergunta passa a ser a revelação de que a pessoa não sabe quem é a revelação de que a pessoa nem percebe que te está a ofender a revelação de que não é contra a pessoa que tu tens que lutar e a tua pergunta passa a ser como é que eu posso perdoar esta pessoa Deus ajuda-me a encontrar a maneira de perdoar e passar por cima disto e podemos construir em conjunto aquilo que Jesus diz à mulher samaritana se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz dá-me de beber tu lhe pedirias e ele te daria água viva se tu conheceras quem é aquele com quem estás a falar se tu conheceses quem era aquele que está dentro de ti se tu conheceses oh mas eu sei quem é Jesus então eu não sei quem é Jesus eu sei quem é Jesus é o filho de Deus mas se calhar o que tu sabes acerca de Jesus está muito mais aqui do que aqui e aqui não há forma de passarmos à ação e aqui não há salvação sabe porquê que Jesus tantas vezes puxava as pessoas que iria curar para fora da cidade o sé que acabámos de falar puxar para fora da cidade sabe porquê porque tantas vezes Jesus admoestava até está escrito na Bíblia as pessoas para que não contassem a ninguém o que tinha acabado de acontecer sabe porquê que muitas vezes Jesus não deixava que essas mesmas pessoas que tinham acabado de ser curadas ou que tinham acabado de ser libertas não voltassem a entrar na cidade para que não dessem informação aos restantes porque o importante não é a informação o importante é a revelação revelação e isso Jesus fazia perguntas difíceis aos discípulos para que eles pudessem pensar e pudessem receber a revelação estou-me a lembrar da pergunta que ele fez aos discípulos quem é que os homens dizem que eu sou e depois e quem é que vocês dizem que eu sou e quando Pedro lhe disse tu és o Cristo o Filho do Deus vivo o que é que Jesus lhe respondeu não foi a carne nem o sangue que te revelou mas o meu Pai que está nos céus é de revelação que nós vivemos no dia a dia portanto as perguntas que nós temos que fazer no dia a dia são as perguntas certas as perguntas que nos vão dar mais revelação de Deus porque a partir do momento em que nós temos revelação não há como ficarmos quietos não há como ficarmos no mesmo lugar não há como não sermos transformados não há como não ajudarmos os outros que estão à nossa volta e não há como não brilharmos mais luz àqueles que também estão à nossa volta no lugar onde nós estivermos porque a informação que ainda hoje nós pesquisamos e procuramos a informação e eu não vou dizer que nos faz mal porque realmente ter informação é importante mas qual é o nível de informação aonde nós devemos parar hoje em dia temos a informação toda ao nosso dispor ao disposto de um clique vamos à internet de um clique pode ser só de estar no telemóvel vamos à internet pesquisamos tudo o que quisermos a informação está lá disponível para nós fantástico mas a informação de certa forma faz parte do sistema do bem e do mal que como nós sabemos é o sistema do antigo testamento ora para eu saber se é bem ou se é mal eu preciso ter mais informação para tomar uma decisão está na pilha do bem ou está na pilha do mal mas nós estamos na nova aliança na nova aliança da graça nós não tomamos decisões com base em informação com base no sistema do bem e do mal nós tomamos decisões com base no que o Espírito Santo fala ao nosso coração e na paz que nós sentimos e na direção que sentimos de Deus então nós precisamos de revelação e que perguntas é que nós podemos fazer que nos trazem revelação dá-me o teu coração ó Pai revela-te Deus revela-te como meu Pai revela-te a mim como meu Pai qual é que é o teu propósito para a minha vida ou qual é que é o teu propósito nesta situação Jesus podes mostrar-me quem tu és podes mostrar-me quem eu sou em ti Deus ajuda-me a ver os outros com os teus olhos sonda-me sonda o meu coração e dirige-me pelo caminho eterno estas são perguntas que trazem revelação e que nós precisamos de fazer constantemente para podermos continuar a ser transformados e nós sabemos que não cristalizamos no nosso relacionamento com Deus que não ficamos parados que continuamos a evoluir que continuamos a crescer nós precisamos de ter estas questões e precisamos de saber que temos ou precisamos de reconhecer os momentos ahá que são os momentos em que nós estamos a fazer as perguntas a Deus e Deus revela às vezes até é uma coisa tão pequenina mas vem no nosso coração faz um estrondo e nós já percebi os meus olhos abriram-se como diz oh agora eu vejo-te agora eu percebi aqueles momentos ahá e a minha pergunta para ti é a minha última pergunta da noite acho eu a minha pergunta para ti é quando é que foi a última vez na tua vida que tiveste um momento ahá quando é que foi a última vez na tua vida que tu ao leres as escrituras ou num momento de oração com Deus num momento de louvor veio algo de revelação ao teu coração fez-se luz e os teus olhos abriram-se e tu ah uau tenho que ir contar isto a toda a gente porque realmente foi algo que mudou a minha vida às vezes é uma frase tão simples às vezes é uma coisa tão básica que às vezes até as pessoas que estão à tua volta dizem ok pronto isso funciona para ti está bem é tão básico ou pode ser tão básico para os outros e às vezes até posto em palavras é básico mas o efeito que faz no nosso coração a mudança que faz a transformação nós sabemos que algo foi mudado em nós nós sabemos que algo foi reconstruído em nós porque Deus é exímio nisso mesmo é em tirar bocados não é? e reconstruir portanto nós deixamos de ser como éramos quando nascemos de novo não é? e passamos a ser algo mais parecidos com Deus porque ele já reconstruiu mais aquele bocadinho e já ficámos mais parecidos com Jesus ali e são esses momentos que também ajudam a fazer esta construção são aqueles momentos nós temos revelação de Deus então a minha o meu desafio nesta noite não vou fazer mais perguntas o meu desafio nesta noite para cada um de nós é façamos estas perguntas a Deus e possamos dar tempo para o Espírito Santo nos responder nos ministrar nos mostrar e nos conduzir e dirigir pelo caminho certo pelo caminho eterno como diz o salmista como diz Davi então vamos curvar as nossas cabeças e vamos fazer agora uma oração a Deus querido Jesus nós sabemos que tu estás aqui estás em casa com cada uma das pessoas que estão nesta noite também aqui presentes virtualmente neste espaço em que estamos a aprender mais de ti e Senhor nós queremos mesmo mais de ti nós percebemos não estamos satisfeitos não nos chega porque ainda vemos muito de nós e pouco de ti nas nossas vidas e nós o que queremos ver é cada vez mais de ti e menos de nós Senhor por isso nesta noite a nossa oração é que tu possas trazer-nos revelação traz-nos revelação Senhor mostra-nos quem nós somos mostra-nos qual é o caminho que tens preparado para nós dirige-nos por esse caminho e Senhor ajuda-nos também a perceber aquilo que está dentro de nós e que precisa de ser transformado ajuda-nos a perceber quando olhamos para os outros que não devemos olhar exatamente como uma pessoa é mas olhar através dos olhos de Jesus através dos olhos de Deus ajuda-nos a ver através das tuas lentes querido Deus que tu nos possas mostrar algo de diferente Senhor e que nesta noite ainda à medida que nós dispomos o nosso coração para ti e ainda vamos ter o tempo de oferta e um tempo de louvor Senhor que tu possas Deus trazer-nos revelação que tu possas mudar algo nos nossos corações Senhor nós desejamos mesmo voltar a ter um momento em que os nossos olhos se abrem em que o nosso coração é transformado Senhor e nós te pedimos nós te rugamos isso nesta noite Senhor transforma-nos transforma-nos dá-nos esta mudança que nós precisamos interiormente porque as mudanças vêm sempre de dentro para fora Senhor e esta mudança que nós precisamos no nosso coração para que cá fora também seja visível e também seja real Senhor no nome de Jesus faz assim connosco é o nosso desejo é a nossa oração Amém Amém que Deus vos abençoe contem-nos deixem-nos saber nem que seja por não precisa de ser um comentário em aberto para toda a gente ler mas por mensagem mandem-nos mensagem para as redes da igreja para o pastor João para mim para quem for mandem-nos mensagens a dizer como é que nesta semana nós possamos ter já perguntas diferentes colocadas a Deus e começar a ter estes momentos de revelação em que Ele Deus está desejoso de se mostrar a nós haja assim oportunidade as perguntas certas e o ambiente certo a expectativa certa para que Ele se possa revelar a nós possamos nós ter esta revelação dEle é o meu desejo é a minha oração fico mesmo desejosa de ouvir novidades vossas e informação vossa acerca disso de como é que correu que Deus ricamente vos abençoe Deus chegou a Sarah River para que